Então, agora para o nosso Coffee Express de estenose carotidia sintomática. A gente sabe que a aterosclerose pode produzir sintomas neurológicos, que seria o AVC, através do ateroembolismo. Então, quando a gente diz que uma estenose é sintomática, a gente está dizendo que o paciente teve um AVC ou algum evento neurológico que seja AIT, amorose fugaz ou um AVC completo nos últimos seis meses. E a gente conseguiu rastrear a causa desse evento neurológico para uma estenose carotidia. Para esse paciente com estenose carotidia sintomática, o melhor tratamento para ele é endarterectomia. Ele só não vai fazer endarterectomia se ele tiver alguma contraindicação muito forte para endarterectomia, que são condições clínicas muito graves. Então, um paciente muito grave do ponto de vista cardíaco ou pulmonar. E paciente que tem uma anatomia desfavorável, geralmente pescoço hostil, pescoço operado previamente, com tracostomia, radiação cervical, esvazamento cervical, cirurgias cervicais prévias. Caso contrário, se ele não tiver nenhuma contraindicação endarterectomia, com certeza vai ser a nossa cirurgia de escolha. Se ele tiver alguma contraindicação muito importante endarterectomia, ele pode ser candidato à angioplastia. Mas a gente sabe que a angioplastia não é tão segura do ponto de vista neurológico para ninguém, principalmente para o paciente que já tem uma placa mole, uma placa com um acidente resistente. Isso aumenta o risco de eventos embólicos, né, ateroembólicos durante a angioplastia. Então, a gente só vai oferecer angioplastia de carótida em último caso para o paciente sintomático, tá? É endarterectomia sem medo, a não ser que ele tenha alguma contraindicação. E quando que é o melhor momento para a gente abordar esse paciente? Idealmente, até 14 dias do evento neurológico, que é o período no qual ele tem risco de ter um novo evento, né? Lembrando também, muito importante, muito importante para os pacientes sintomáticos, que qualquer placa acima de 50% pode ser responsável por um evento neurológico, tá? O corte de 70% é um corte para pacientes assintomáticos para cirurgia preventiva. Qualquer placa hemodinamicamente significativa pode produzir um sintoma neurológico, então não menosprezem lesões um pouco menores num paciente com clínica sugestiva de AVC. Beleza? É isso. Obrigada.